Boa tarde, pessoal! Como estão vocês? Todos bem? Aqui estou eu, né? Mais uma vez aqui com vocês, né? De volta, substituindo aí o professor André. Recebi esse desafio pela segunda vez, né? O professor André não pôde estar presente, então eu vim aqui para não deixá-los aí com saudades aí da disciplina de empreendedorismo, né? Vão ficar com saudade do professor André, né? Mas já, já ele está de volta, né? Aí, para conversar com vocês, para desenvolver aí cada vez melhor, né? Essa temática dessa disciplina, que é uma disciplina maravilhosa, né? Que é o empreendedorismo, né? Então, deixa eu ver quem é que está aqui presente, quem é que está aqui conosco. Temos o pessoal de Dom Expedito Lopes. Um super boa tarde para vocês, pessoal! Estão todos bem, né? Picos, Picos está com a gente? Acho que Picos, né? Boa tarde aí, pessoal de Picos. Deixa eu ver aqui no chat. Jussi, a Jussilene, né? Boa tarde, Jussilene. Boa tarde aí para Rosário, né? Um super boa tarde, pessoal, para todos vocês, certo? Então, só para vocês não esquecerem de mim, né? Eu me chamo Tiane, tá? Trabalho aqui no canal já há algum tempo, né? E estou aqui de volta para conversar um pouquinho com vocês sobre empreendedorismo. Essa disciplina aí que é uma área, na verdade, de estudo bem recente, né? E da área de administração, mas uma temática bem voga, uma temática que traz muitas análises, muitos estudos. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse empreendedorismo na nossa aula, tá? E vamos começar aí pelo roteiro da nossa aula, o que teremos hoje, né? Sobre o que conversaremos especificamente. Então, a gente vai falar um pouquinho do surgimento do empreendedorismo no Brasil, mas aprofundando aí a importância do empreendedorismo. A gente vai conversar um pouquinho sobre o perfil do empreendedor, um pouquinho sobre algumas premissas aí que traz esse empreendedorismo, como motivação, como liderança, trabalho em equipe. Vamos conversar também sobre o próprio contexto mercadológico, né? Que faz emergir aí esses empreendedores, tá? E o nosso objetivo, né? É fazer com que vocês reconheçam que os fatores relacionados aí ao empreendedorismo estão relacionados a aspectos do local, onde se planeja empreender e com as próprias características do empreendedor, gente, certo? Então, isso tá muito relacionado, certo? O que que o mercado vem trazendo, né? De interessante aí que desafia as pessoas que têm um perfil empreendedor, né? A quererem montar seus empreendimentos, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre os elementos que interferem, né? Nessa atividade, tá? E vamos ter também o momento de teoriar prática, né? Teremos aí algumas questões pra gente resolver aqui na nossa aula, mas também ficarão aí algumas questões pra casa, né? É o momento de vocês aí estarem, vamos dizer assim, revalidando o que vocês aprenderam durante a aula, né? Onde vocês vão ver se de fato vocês compreenderam, o que que não ficou muito claro. É no momento de praticar que vocês percebem, né? Aí onde estão aí, vamos dizer assim, onde vocês precisam melhorar ou de repente, né? Nem melhorar ou de repente captaram tudo, né? Isso é bom também, tá? Então, vamos começar aí nossa conversa, certo? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem contribuições a fazer, tá? Escrevam aqui no chat, que eu dou uma paradinha pra compartilhar, pra comentar, certo? E aí a gente conversa sobre as ideias de vocês também, tá? Vocês ajudam e enriquecem a nossa aula, certo? E aí a gente começa falando, né? Sobre o mundo globalizado que a gente vive, tá? Em um mundo de economia globalizada, de abertura das fronteiras, de constantes e intensas transformações e inovações tecnológicas, o aumento da concorrência no mercado de trabalho tem aumentado aí consideravelmente, né? Então, o que é que acontece? A gente vive num mundo globalizado. A gente já vem falando sobre isso há muito tempo, né? Sobre o quanto que a nossa economia é globalizada, né? E essa característica, né? Vamos dizer assim, vamos chamar de característica, mas acho que nem seria, acho que seria um fenômeno mesmo, né? O fenômeno da globalização proporcionou aí a abertura das fronteiras, tá? Isso é feito de forma constante, tá? E trouxe imensas transformações, né? Imensas inovações tecnológicas, né? Hoje o que acontece aí no exterior impacta no que acontece aqui no nosso país e por consequentemente impacta na nossa economia, impacta nas organizações, sim, né? E mexe muito no próprio mercado de trabalho, né? Então mudam-se aí as exigências, né? Aquilo que estava funcionando em voga há um tempo atrás de repente já não vale mais. Então as empresas precisam se reestruturar, né? Precisam se reelaborar, se replanejar para atender tudo que acontece nesse mundo globalizado, tá? Então dessa forma aumentou também o interesse dos mais diversos profissionais para o fenômeno do empreendedorismo, né? Com destaque para a criatividade e empenho no desenvolvimento de novas situações e projetos. Além do impulso ao surgimento de novos negócios, né? Claro, é inevitável que a velocidade das mudanças, a concorrência e a falta de planejamento tem deixado muitos dos pequenos empresários com sérias dificuldades, resultando até mesmo no fracasso dos seus empreendimentos, né? Gente, eu acho que quando eu estive aqui na primeira vez a gente conversou um pouco sobre a importância do plano de negócios, né? Então, aquele empreendedor, aquela pessoa que está pensando em empreender e criar o seu próprio negócio, né? Se ele for esperto bastante, é interessante que ele planeje tudo isso, né? É interessante que ele documente, né? Que ele prepare aí todas as etapas, né? De implementação do seu negócio, tá? Porque nesse momento, quando ele tem de posse ali o plano de negócio, onde está tudo planejado, tudo bem estruturado, ele pode analisar, né? Ele pode, de repente, vivendo algumas mudanças, repensar o seu empreendimento, ele pode reavaliar onde é que ele pode mudar, onde é que pode ser feito aí melhorias para que ele consiga, né? Aí se destacar frente à concorrência e assim diminuir as possibilidades de fracasso, gente, né? Até porque é muito frustrante, né? Um empreendimento, você pensar no empreendimento e ele não ter êxito, ele não ter sucesso, né? Até porque ele, para realizá-lo, você vai mexer com uma série de recursos, né? Até mesmo o seu psicológico aí está em jogo. Então, é interessante sim que as pessoas, né? Que o empreendedor aí, ao pensar nessa possibilidade de montar o seu negócio, ele pense também em planejar todo o passo a passo, né? Através da criação do seu plano de negócios, tá? Bom, a partir disso, compreende-se que o empreendedorismo é hoje um fenômeno global, gente, né? Relacionado ao crescimento e ao desenvolvimento econômico de todas as regiões. Os resultados desse processo manifestam-se pela inovação nos mais diversos setores socioeconômicos, né? Pelo desenvolvimento tecnológico, na geração de empregos, né? Gera riquezas, gera valor, né? Onde o empreendimento, ele surge, o que que acontece? Movimenta toda a economia local, né? Então, aí vai proporcionar sim àquela localidade, né? Um melhor desenvolvimento econômico, né? Uma geração de empregos, geração de riquezas, sim. Geração de maior valor agregado aí para a população, né? Para a clientela que esse negócio aí pretende atender, certo, gente? Então, o impacto é muito grande, né? E positivo, certo? O empreendedorismo, né? E a geração de negócios, tá? O que que acontece? As transformações provocadas pelos avanços tecnológicos, a própria globalização das atividades socioeconômicas, né? E aí a gente fala de terceirização, o crescimento do setor de serviços, o alto índice de desemprego, né? São aspectos que podem aí levar, podem impulsionar, motivar o surgimento de novos negócios. Quantas pessoas aí não pensam, né? Ah, eu fui desligada do meu trabalho, agora eu vou aproveitar e vou investir no meu próprio investimento. Vou aproveitar que eu tenho uma certa expertise, né? Numa determinada área e vou investir nessa área e vou montar o meu negócio, né? Assim, pode-se dizer que a força empreendedora, ela desperta o nascimento de inúmeras novas empresas e com elas novos empregos. Nesse ciclo, o desenvolvimento econômico, ele é marcado pela renovação tecnológica, pelos novos investimentos na economia, pela inovação no mercado, né? Então, quando vem aí novos empreendimentos, né? Vêm novidades, né? Na grande maioria das vezes, vem novidades aí em relação aos avanços tecnológicos, né? Mexe em novos investimentos, né? É inovação no próprio mercado, sim, né? É uma empresa nova que está chegando, então são pessoas novas que estão vindo aí para atuar nesse mercado, né? Com as novidades, às vezes, no seu processo produtivo, né? Seja de produtos ou serviços, às vezes novidades em termos de produtos, né? Novidades na forma da abordagem em relação ao cliente, tá? Então, tudo isso, gente, são aspectos que o empreendedorismo traz, tá? E que, com certeza, agrega mais valor à economia e gera negócios, né? É a atividade aí acontecendo aí nesse meio, em todo esse contexto mercadológico que a gente vive, certo? E o principal agente, né? Em meio a esse processo, né? Nesse cenário todo, então, diante desse cenário, o principal agente desse processo de transformação é a figura do empreendedor, né? Que, com sua personalidade, os seus valores, a capacidade de utilizar os recursos disponíveis para atuar em meio a ambientes diversos, visualizam a geração de oportunidades em todas as esferas socioeconômicas, né? Então, o empreendedor é essa pessoa que tem um olhar diferenciado, né? Uma pessoa aí que tem a capacidade aí de olhar os recursos que se dispõem para aproveitar oportunidades, né? Muitas vezes a gente até diz que ele não só aproveita a oportunidade, mas ele cria a oportunidade, né? Então, trata-se de um ciclo de trabalho na medida em que a ação positiva dos empreendedores impulsiona a oferta de novos produtos e serviços e estimulando a concorrência e os hábitos do mercado consumidor. Ué, professor, um empreendimento, quando surge, ele vai estimular a concorrência? Sim, pessoal, estimula sim. Então, a nova empresa, quando ela surge, ela vem o quê? Trazendo novidades relativas aí a produtos e a serviços. A concorrência cresce o olhão, né? Então, isso faz com que haja aí um movimento na concorrência, né? Então, o concorrente aí começa a pensar, eita, surgiu uma empresa nova. Como é que nós faremos aí para poder aí continuar, né? Ou então, para se destacar frente a essa empresa nova. Qual vai ser a nossa nova estratégia, a nossa abordagem? Será que vai impactar? Com certeza impacta, né, gente? Não, nada mais é como antes ali no mundo da concorrência, quando surge uma empresa nova, tá? E os próprios hábitos do mercado consumidor alteram, gente. Então, o cliente antes, ele sabia ali que naquela localidade, naquela região, por exemplo, tinha, é um exemplo, tinha só uma sorveteria, né? Agora apareceu outra. Ah, vamos lá, vamos conhecer, né? Então, isso altera, né? Antes, ele já se automaticamente tinha aquela sorveteria. E agora já tem mais outro. Já tem outro. Vamos lá, vamos conhecer. Vamos conhecer ali quais são os sabores de sorvete ofertado. Vamos ver o que a gente ganha de extra. Vai que tem alguma novidade. A gente recebe algum brinde, né? Então, vamos lá. Então, isso movimenta, gente, né? Isso movimenta o consumidor, né? A chegada de uma nova empresa, né? Então, vai fazer movimentar. Eles vão fazer. Eles não vão mais só ali, né? Vão lá naquela outra empresa também, porque eles querem conhecer, né? Certo, gente? Muita gente chegando, né? Um bom dia, pessoal. Boa tarde para o pessoal de Esperantina, Paulistana, Santana do Piauí, C.G. Fredo Pacheco. Sejam bem-vindos, pessoal, à nossa aula. Boa tarde, Giovana, né? Então, vamos participar, tá? Qualquer coisa, conversem comigo aqui no chat, tá bom? Ok, pessoal? Tudo tranquilo até aqui, né? Bom, e aí a gente fala um pouco também do profissional empreendedor, né? Então, a gente falou um pouco sobre o contexto, né? Sobre o nosso contexto econômico, né? Falamos ali do perfil, né? Algumas características, né? Do próprio mercado. Então, conversar um pouquinho sobre o profissional empreendedor, né? Esse profissional, gente, empreendedor, ele é responsável pela identificação das oportunidades, né? Das ameaças, dos riscos, das possibilidades, tá? Bem como pela introdução inovadora das tecnologias de ponta, realizando o papel de um agente de transformação, né? Então, de forma simples, o empreendedor, ele interfere no desenvolvimento do espaço, no qual ele está inserido, com qualidade, sim, porque ele vem trazendo coisa nova, né? Ele vem trazendo novidades, certo? É ética, com certeza, né? Responsabilidade e conhecimento, tá? Então, ele não pode chegar, né? O perfil do profissional empreendedor, ele requer isso, né? Você precisa conhecer o seu negócio, você precisa conhecer e estudar, né? Afinco, o que você quer oferecer, o que você vai ofertar, o seu negócio, o seu produto ou o seu serviço, oferecer isso com qualidade, né? Com ética, sim, né? Ali, isso envolve a responsabilidade também. Vamos oferecer um produto, vamos oferecer o serviço, né? Mas vamos trabalhar com responsabilidade, né? Saber o que nós estamos fazendo, saber o que nós podemos oferecer para o nosso cliente, tá? Isso é primordial, tá? O profissional, que ele é empreendedor, ele precisa estar ciente aí dessa postura, né? Que ele tem que ter frente ao seu negócio, né? E envolver equipes também, né? Até porque, já que ele vem trazendo muita coisa nova, já vem desafiando aí a concorrência, né? Já vem trazendo, buscando impactar aí no mercado, né? Com o seu empreendimento, então ele precisa passar essa informação e essa mensagem para a sua equipe, né? Para o seu colaborador, porque ele precisa ter o apoio dessa equipe, para que esse negócio realmente, de fato, ele venha a ser promissor, né? Para que isso reduza as chances do insucesso, né? Então, para que também esse empreendimento, ele venha aí a desbravar em novas oportunidades, né? Aproveitar, de fato, as oportunidades, reduzindo as ameaças, reduzindo os riscos, né? Porque o empreendimento também traz ameaça, tá sujeito às ameaças, aos riscos do próprio ambiente onde ele está, né? E o diferencial vai ser exatamente isso, o olhar do empreendedor, a postura do empreendedor, é a forma como ele vai lidar com a situação para fazer esse empreendimento realmente ser exitoso, tá, gente? Bom, e aí, diante desse cenário, o principal agente no processo de transformação, né? De fato, a figura do empreendedor é a sua personalidade, os valores que ele traz, a capacidade de usar os recursos disponíveis, né? Para atuar em meio a ambientes diversos, né? Porque o empreendedor também é isso, né? Ele precisa ter um olhar analítico para saber usar os recursos disponíveis para ele, né? Não é só, ah, vou pegar tudo que eu tenho, não quero saber e vou fazer isso, e não quero saber nem o que ele vai dar, muito pelo contrário, né? Então, ele precisa analisar, ele precisa ter um olhar analítico para ele saber onde é que ele vai fazer ali os investimentos dele, né? Que recursos ele vai utilizar para cada uma das estratégias que ele vai precisar, né? Então, isso é primordial também, tá? Então, são os seus valores, é a capacidade de utilizar os recursos disponíveis para atuar em meio aos ambientes diversos, né? Vocês sabem que hoje a gente vive num mundo em constante mudança, gente, em constante transformação, né? Eu diria que esse fenômeno pandêmico, vamos colocar assim, foi um grande boom, assim, nas nossas vidas em todos os aspectos, né? E principalmente para as empresas aí, né? Então, quantas empresas tiveram que se readequar a essa mudança que ninguém esperava, né? Foi algo assim que de repente chegou e aí tomou, assim, espaço, assim, no contexto de nossas vidas, né? Que nunca ninguém pensou. Então, as empresas que conseguiram aí se adequar, que conseguiram aí, vamos dizer assim, vislumbrar, construir oportunidades em meio a esse momento pandêmico, né? Elas conseguiram aí sobreviver. Algumas fecharam, né? A gente teve aí quantas empresas não tiveram que fechar, não conseguiram se adequar. Outras conseguiram se reinventar, né? Então, é tão tal que hoje muitas empresas continuam com os atendimentos remotos, né? Isso, pessoal, às vezes a gente até, você vai comprar alguma coisa, você já entra ali, às vezes a empresa já tem um Instagram, já tem um WhatsApp, e aí você pergunta, entrega? E algumas permanecem, né? Olha, a gente faz entrega, porque naquela época a gente vivia enclausurado, a gente não podia sair. Então, as empresas começaram aí a ressignificar a sua forma de atuação, né? E muitas conseguiram, muitas conseguiram, né? E agora, já que a gente está numa fase de tentando se reestruturar aí, as empresas continuaram oferecendo o serviço, né? Fizeram algumas adequações e continuaram oferecendo alguns serviços aí diferenciados, né? Então, aí, vejam só aí o quanto que é importante, né? E o empreendedor, ele também é capaz de visualizar aí a geração de oportunidades em todas as esferas socioeconômicas, né? Trata-se de um círculo de trabalho na medida em que a ação positiva dos empreendedores impulsiona a oferta de novos produtos, de novos serviços, né? De, por exemplo, diferentes formas de atendimento, né? Um exemplo que a gente conversou aqui, né? Sobre o caso aí da pandemia, estimulando a concorrência, né? E os hábitos do mercado consumidor, né? Então, vejam só aí o quanto que o empreendedor, ele precisa estar alerta, né? Ele precisa estar atento a tudo que se passa ao seu redor, né? E a sua postura vai ser o grande diferencial, certo? O profissional empreendedor, ele é o responsável pela identificação das oportunidades, das ameaças, dos riscos, né? Das possibilidades, bem como... Gente, eu fiz, foi voltar? Deixa eu ver aqui se eu não voltei o slide? Não, não? Deixa eu ver aqui. É só um reforço mesmo, tá? Então, é só para reforçar aquela ideia, né? Que ele, de fato... Ai, meu Deus! Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ah! Pronto, deu certo aqui, gente. Pronto, então, assim... Eu já havia comentado, né? Desse olhar, desse perfil que o empreendedor precisa ter, né? E aí, a gente entra para falar um pouco do mercado, gente, profissional, tá? Então, a gente pode dizer que o contexto no qual as empresas encontram-se inseridas exige destas uma atitude flexível para responder às demandas do mercado. Principalmente em relação ao traçar estratégias inovadoras, né? Eu vou até destacar isso aqui para vocês, porque esse é um ponto importante, né? Então, as empresas, elas precisam ter uma atitude flexível, né? A canetinha está zangada comigo, mas eu consigo. Vamos lá. Bom, não está aí na canetinha, mas tudo bem. Então, fiquem aí em mente com esse aspecto, tá? Essa questão positiva. Quando a gente fala de positivo, gente... Então, quando a gente fala... Aliás, quando a gente fala de atitude flexível, né? Para responder às demandas do mercado, né? Principalmente no que se refere às estratégias, né? Que precisam ser inovadoras e inteligentes para elevar a organização à frente da concorrência, é justamente porque a empresa precisa ter um planejamento, né? E esse planejamento, ele não precisa ser um planejamento engessado, né? A professora, quando a empresa faz o planejamento, ela tem que seguir aquilo dali? Bom, ela se planeja. O planejamento o que é? A empresa precisa pensar nos seus objetivos, é pensar nas metas, é pensar como ela está hoje, onde é que ela quer chegar, né? E aí, o que que acontece? Isso precisa ser formalizado, isso precisa ser compartilhado com as equipes, né? Por quê? E ser flexível, porque com as demandas do mercado, esse mercado, ele passa por constantes transformações, por constantes transformações, aquilo é o que nós estamos conversando. Então, se a empresa, tá? Ela vem trabalhando de uma forma, aconteceu algum fato no mercado e interferiu no funcionamento desse mercado, a empresa continuar da mesma forma, então a empresa corre um grande risco aí do fracasso, né? De chegar ao fracasso. Então, ela precisa se readequar. Ela precisa aí traçar novas estratégias, estratégias inteligentes que possam aí fazer com que essa empresa, ela consiga superar, né? Aí o acontecimento no mercado. Ou de repente, de repente pode até ser uma nova empresa que surgiu também, né? Uma nova concorrência aí bem forte. E aí a empresa precisa atuar de forma estratégica aí para estar à frente dessa concorrência, certo? O mercado, ele é hoje extremamente competitivo. O mercado, ele muda muito rápido, né? Assim, o empreendedor, ele tem um papel crucial no sentido de despertar o nascimento de um negócio. É inegável que as características e o perfil empreendedor exercem impacto positivo na geração de estratégias do negócio. E na condução adequada das mesmas, trazendo o quê? Vantagem competitiva para a organização que mantém em sua estrutura esse inovador potencial de mercado profissional, né? Então, aquilo que eu estava falando, né, gente? Então, quando a empresa, ela consegue se adequar às mudanças, ela vem trazendo aí no seu funcionamento extremas condições aí de se destacar frente à concorrência. E dependendo das estratégias aí que ela toma, seja em relação à forma como ela vai atender ao cliente, né? Seja pela forma como ela vai oferecer um determinado produto, vender um determinado produto ou serviço, são vantagens competitivas que ela passa a ter, né? E essas vantagens aí, ela mostra o seu potencial dentro do mercado profissional, né? E a empresa se destaca, não fica para trás, tá? Vamos passar aqui. Bom, e o ambiente de negócios, né? E aí, claro que com a própria mudança no mercado profissional, o ambiente de negócio não poderia ser diferente. O ambiente de negócio vem sofrendo modificações nos últimos anos com a globalização, né? Esse mercado globalizado, ele exige das empresas um ajuste, um investimento sério e consciente em inovação desde os processos, produtos ou serviços e estratégias econômicas, né? Eu havia falado que as empresas podem se replanejar para atingir, para se adequar às mudanças, né? E aí, quando se fala em replanejar, é o repensar, sim, nos próprios processos administrativos dentro da organização também, né? É em relação aos produtos, como que nós vamos estar produzindo os nossos produtos? Vamos continuar oferecendo dessa forma? Ou serviços, né? Os nossos serviços vão continuar sendo os mesmos, seguindo a mesma linha, né? Ou a gente precisa mudar, né? E pensar também em novas estratégias econômicas, claro, né? Então, a identificação de novas oportunidades também é fator preponderante para alavancar o posicionamento de novos negócios na economia, sim, né? Então, sempre que a gente fala de novos negócios, de empreender, a gente está sempre falando nessa palavra, né? Oportunidades, né? Seja para aproveitar as oportunidades que surgiram, seja para criar novas oportunidades, né? Então, ó, empreendedores são visionários, é isso mesmo, né? Ó, Chagas e Freitas diz o quê? A empresa que não se adaptar ao novo modelo empresarial, em que a competição tende a ser cada vez maior, está com sua sobrevivência ameaçada, gente, né? Destacam ainda que o empreendedorismo é uma estratégia chave para o sucesso de uma empresa e envolve a capacidade de mudar, de inovar rapidamente, certo? A estratégia, ela constitui-se para uma organização como um direcionador de suas ações no mercado de atuação, englobando aí objetivos, metas, políticas socioeconômicas e sustentáveis. Olha aí, né? O termo estratégia surgindo, né? Como eu já havia falado, tá? Então, estratégia é direcionar. Estratégia é preparar aí o negócio, a organização para atuar no mercado, né? E aí o negócio, o novo negócio que vem surgindo, o empreendedor, ele precisa ter esse olhar, tá? Ele precisa pensar nos objetivos, ele precisa pensar nas metas, ele precisa pensar nas políticas socioeconômicas e sustentáveis desse negócio que ele vai empreender, tá? Às vezes, não é nenhum negócio novo, mas às vezes pode ser também um outro produto que está surgindo dentro do negócio que já existe, ou um outro serviço também, né? A palavra motivação vem do latim moveres, relativo a movimento, coisa móvel. Com isso, vemos que a palavra motivação, dada à origem, significa movimento, né? Quem motiva uma pessoa, né? Quem lhe causa motivação, né? Quem provoca nela um novo ânimo. E esta começa a agir aí em busca de novos horizontes e novas conquistas, né? A gente vai conversar um pouquinho agora sobre motivação, né, gente? Por quê? Porque motivação está bem intrínseca aí no empreendedorismo também, né? No conceito e no próprio perfil do empreendedor, certo? E aí nós vamos ver que quando a gente fala de motivação, existem muitas análises, né? Muitas teorias, nós vamos conhecer algumas delas, tá? Então, mas qual é a motivação de tudo isso, né? Olha só, embora algumas atividades ocorram, sem que haja motivação para isso, como por exemplo aí, o crescimento das unhas, o envelhecimento do cabelo, né? Então, são coisas que acontecem, né? É natural o aumento da estatura de uma criança nos seus 10 primeiros anos de vida. Grande parte do que realizamos ocorre porque somos motivados a agir, como por exemplo, aparar as unhas, desacelerar o envelhecimento da pele e ainda levar a chance de se ter uma boa estatura, né? Mas qual é a motivação de tudo isso, né? Poderíamos dizer que a resposta seria para manter uma boa aparência diante de outras pessoas, né? O fato de cortar a unha, né? Da gente tentar aí passar um creminho para disfarçar aí o envelhecimento ou reduzir esse envelhecimento, né? Enfim, usar um salto para aí mostrar que não é tão baixinho, né? Então, dessa maneira, há motivos que impulsionam o empreendedor a agir também, tá? Contagiando aí de forma entusiástica as pessoas que o rodeiam, né? Por isso, quando a gente fala aqui de motivação, remete muito ao perfil empreendedor e esse empreendedor, ele é meio que um exemplo mesmo, né? Para a sua equipe, para as pessoas que trabalham com ele, né? Então, para a equipe dele, a gente vai ver como é que isso funciona na prática, tá? Deixa eu mudar aqui o dedo porque o negócio está zangado. Bom, aí eu tinha falado para vocês que a gente ia conversar sobre as teorias da motivação, né? Os estudos que existem sobre motivação, né? Então, a gente vai abordar aí, a gente tem aí quatro teóricos que falam um pouco sobre motivação, né? A princípio, a gente tem o Hamilton, né? O que é que o Hamilton fala, né? Que motivação envolve... Deixa eu tentar aqui usar a minha canetinha de novo. Vamos ver se ela está menos zangada. Bom, o Hamilton diz o quê? Que motivação envolve os motivos que impulsionam o indivíduo a ter determinado comportamento, né? Fazendo com que esse tenha intensa disposição para realizar atividades de qualquer natureza. Então, aí o Hamilton vai falar dos motivos que impulsionam o indivíduo a ter, né? A agir. Já Ferreira diz o quê? Ele fala que motivação é um conjunto de fatores que agem entre si e determinam a conduta do indivíduo, né? Na verdade, eles se aproximam, né? E são estudos que vão se complementando. Chávenato fala que motivação é o desejo de exercer altos níveis de esforço em direção a determinados objetivos organizacionais, que são condicionados aí pela capacidade de satisfazer objetivos individuais. Dependendo da direção, força e intensidade do comportamento, duração e persistência, né? Já o Michel fala que motivação deriva do latim motivos, né? Bem parecido com aquele conceito inicial que nós vimos. E significa tudo aquilo que movimenta, né? Que faz andar, certo? E aí nós temos aí o conceito de Davies e Newstorm, né? Que definem a motivação como algo que dá origem a um comportamento específico. A fim de atingir determinado objetivo, o qual poderá ser desencadeado por fatores internos ou externos, no caso de processos mentais. E Zanelli, o que ele traz aí pra gente? Que motivação é um processo psicológico básico de relativa complexidade, né? Auxiliando na explicação e na compreensão de diversas ações e escolhas individuais, né? De fato, quando a gente fala de motivação, motivação é algo bem complexo mesmo, né? Alguns dizem que a motivação é algo interno, outros dizem que a motivação é algo mais externo, que ninguém motiva ninguém, né? Enfim, existem N análises sobre esse termo motivação, né? Mas, quando a gente fala de motivação, pessoal, é importante também nós lembrarmos de necessidades. Então, necessidades, vocês vão já entender por quê, né? Então, necessidades são forças conscientes ou inconscientes que permitem ao indivíduo apresentar um comportamento específico, né? Ou, né? E não outro. Como, por exemplo, né? A gente pode citar a fome, né? É um motivo pra quê? Pra se alimentar. O sono, dormir, né? Entre outras necessidades humanas. Então, a motivação, ela está relacionada ao comportamento, observem aqui, ó. A motivação, ela está relacionada ao comportamento, né? Que é causado por necessidades intrínsecas do indivíduo e que é impulsionado ao alcance de objetivos, certo? Então, quando a gente fala aqui nesse sentido, é que a motivação está relacionada ao comportamento. E o comportamento é causado pelo quê? Pelas necessidades intrínsecas do indivíduo, tá? Porque o indivíduo quer alcançar objetivos, né? Então, essas necessidades motivam ele a agir, motivam ele a ter um determinado comportamento. E aí, quando a gente fala de necessidades, as necessidades, elas podem ser classificadas em necessidades primárias, né? Que seriam as necessidades físicas básicas, gente. São aquelas necessárias à sobrevivência humana, né? E aí, vai variar de intensidade de pessoa, de uma pessoa pra outra. Por exemplo, é a necessidade de se alimentar, é a necessidade de tomar água, né? É sexo, é repouso, né? É a necessidade de ir ao banheiro, né? É a necessidade de ir ao banheiro, enfim. São aquelas necessidades físicas básicas, tá? E existem as necessidades secundárias, que seriam aí as necessidades sociais e psicológicas, tá? Essas necessidades, elas comprometem esforços para obtenção de objetivos organizacionais em função da motivação. As necessidades secundárias, elas são desenvolvidas de acordo com o ganho de maturidade das pessoas, né? Por exemplo, rivalidade, autoestima, autoconfiança, fazer parte de um grupo. Então, tudo isso aí está dentro das necessidades secundárias. No entanto, gente, existem estudiosos que trazem várias análises e várias divisões e subdivisões e tipos de necessidade, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre eles agora, né? A gente tem aí o Maslow, tá? Ele é um dos primeiros aí a fazer essas análises. Temos os Ayersberg e temos o Alderfur, né? Que é mais aí, que traz também uma análise em relação aos tipos de necessidade. Então, eles vieram trazendo aí teorias, né? São teorias que vão estudar os tipos de necessidades apresentadas e são elas que a gente vai estudar agora, né? Então, vamos tentar compreender aí o que cada um desses teóricos traz para a gente em se tratando de necessidade. Tá? Então, vamos começar aí pela teoria das necessidades de Maslow, né? Então, a teoria de Maslow diz o quê? Que é de fundamental importância, né? Aliás, a teoria de Maslow é muito importante quando a gente começa a estudar aí sobre motivação, sobre necessidade. Tá? Ele foi um dos aí dos primeiros, né? Então, para ele, as necessidades humanas não possuem a mesma intensidade. Tá? E aí, o que é que ele fala? Elas surgem seguindo prioridades. A medida, olha aqui, a medida que as necessidades primárias são satisfeitas, as necessidades secundárias passam a ter ênfase. De acordo com a hierarquia de necessidades proposta pelo autor. Então, Maslow, ele vem falando das necessidades, mas ele traz uma hierarquia, né? Então, a gente vai primeiro satisfazer as necessidades primárias. Depois que tiver aí satisfeitas as necessidades primárias, nós vamos para as necessidades secundárias. Então, ele propõe uma hierarquia, tá? E aí, segundo ele, haveriam cinco níveis, né? Dentro aí dessas necessidades. E aí, nós vamos conhecer agora quais são esses níveis, né? Olha aí a hierarquia das necessidades de Maslow. As necessidades dos dois primeiros níveis da base. E aí, a gente tem aqui, ó, as necessidades fisiológicas, né? Básicas, tá? E aí, a gente tem as necessidades de segurança, tá? São chamadas de necessidades de ordem mais baixa, né? Já os demais níveis, quando a gente fala aí, né? As necessidades sociais, as necessidades de autoestima e de autorrealização, são necessidades de ordem mais alta, né? E aí, a gente só consegue vir realizar essas quando atingimos, realizamos essas necessidades, né? Seguindo aí uma hierarquia, tá? Então, vamos lá. Na base da pirâmide, estariam aí, segundo ele, estão segundo Maslow, né? As necessidades fisiológicas básicas, que são aí os desejos básicos, relativa aí ao alimentar-se, vestir-se, dormir, né? Pra achar venado, são necessidades natas, gente, né? As necessidades intrínsecas ao indivíduo. Isso implica que se uma necessidade básica, ela não for satisfeita, né? Ou não satisfeita, poderá afetar o comportamento do indivíduo e, consequentemente, sua produtividade, né? Então, vamos trazer aí, vamos fazer aí uma adequação, né? Vamos pensar aí na organização, né? Aquele colaborador que ele não conseguiu dormir, ele tem problema de insônia, não se alimenta bem, né? E aí, será que essa produtividade vai existir, né? Nessa pessoa, nesse colaborador que não dorme bem, que não é um colaborador que não se alimenta direito? No mínimo, ele chega no trabalho sonolento, né? Ele já é mais dentro do processo produtivo, né? Então, vejam aí como impacta, né? A gente fala da organização do mundo empresarial. Já no segundo nível, nós teríamos aí as necessidades de segurança, né? Que são as necessidades fisiológicas, né? Aí, a gente tem, né? Tão logo as necessidades fisiológicas são satisfeitas, né? Que nós conversamos aqui em cima. O indivíduo quer a garantia de que, na sequência, essas necessidades também serão satisfeitas, né? Que seriam o quê? A busca por estabilidade, segurança física e econômica, né? A gente quer, né? Vamos ver se a gente consegue um emprego onde a gente possa ter estabilidade, né? Onde proporciona pra gente segurança física também, segurança em relação à questão financeira, à questão econômica, né, gente? Então, pra satisfazer a necessidade de segurança, as necessidades fisiológicas têm que ser, têm que estar satisfeitas primeiro, né? E aí, nós vamos para o terceiro nível, que são as necessidades sociais, né? Que são aí relativas ao quê, gente? Aos desejos de amizade, né? Amor, fazer parte de um determinado grupo. Quando essas necessidades são satisfeitas, contribuem positivamente com a motivação, né? E aí, a pessoa deseja participar das associações, dos diferentes espaços sociais e relações. E que isso vai funcionar como termômetro de sua aceitação social, né? No quarto nível, nós teríamos aí as necessidades de autoestima, que são os desejos, né? De respeito por si mesmo, com abrangência à sua própria autoestima. A sensação de sucesso individual, gente, o reconhecimento, né? Dos demais, e aí proporcionando aí um sentimento de autoconfiança, né? E aí, nós temos aí no topo da pirâmide o quinto nível, que são as necessidades de autorealização, né? O desejo de crescimento pessoal, de realização. Então, cumprindo tudo o que as suas habilidades lhe permitem e procurando ampliar aí os seus talentos, né? E aí, gente, o que é importante? Que de acordo com a teoria de Maslow, né? Então, cada indivíduo só passa para outro nível depois de satisfeitas as necessidades do nível anterior, né? A questão da hierarquia. É ainda de nosso interesse saber que mesmo após satisfeitas as necessidades do quinto nível, que seria o topo, é o nível mais elevado, né? O ser humano sempre quer mais, né? Concordam? A gente sempre quer mais, né? Artistas, por exemplo, com contratos milionários, buscam renegociar seus salários, né? Jogadores de futebol, a gente vê muito isso. Eles trabalham no time de futebol e eles querem aí trabalhar em um lugar onde eles recebam mais e mais, né? Então, a gente está sempre procurando melhorar, né? Então, a professora, e aí essa teoria, ela permanece, né? O que é que acontece, né? Ela foi bastante criticada porque alguns dizem que ela não havia uma comprovação efetiva, né? De todos os níveis apresentados por ele, tá? Então, as teorias que surgem vêm trazendo aí umas abordagens similares, na verdade, né? Complementando aí onde estaria aí os, vamos dizer assim, os gargalos da teoria da pirâmide de Maslow, tá? Mas aí a gente vai conversar sobre as outras teorias depois do nosso break, do nosso intervalo rapidinho, tá bom? É só o tempinho da professora tomar uma água, vocês também, e aí a gente volta já já, tá bom?